A CIDADE NO BRASIL Eu toquei que tudo o que eu queria estava ali, bem na minha frente. Ela está jogando a carreira no lixo. Igualzinha a mãe dela. Eu sou a única que pode impedi-la. Ela nem escuta ele. Champagne? Duas taças. Deixa logo a garrafa. Obrigado. Eu não vou deixar ela jogar a vida fora. A gente tem que fazer ela terminar com ele. Por maior que seja o sacrifício, vai ter que rolar uma trégua entre a gente. Temos que estar no mesmo compasso. Oi! Combinaram de só se matarem depois de me matar? Estamos aqui por você. É, no mesmo compasso. Promete. Sem comentário maldoso. Sabia que você não ganha nada comendo porco inteiro? Sem discussão. Não, não. Cai fora, cai fora. Sem alfinetadazinha. E alfinetadazona? Tenta roncar baixo. Eu trouxe um dilatador nasal. É um mistério você ainda estar sozinho. Mãe? Pai? Esse é o Gide. O que você acha que é o Gide? Oi? Aprendeu isso só pra me deixar mal. Não precisa de mim pra isso. Tem certeza de que não tem tubarão? Qual é? Deixa de medinho. Eu sou do time dos tubarões. Anda logo! Não acredito que eu fui mordido por um golfinho. Como é a tua? Ele disse pressão. George já faz pressão. Então, qual é o plano? Vamos roubar as alianças. Como é que eles estão? Decepcionados. A gente tá errado? Claro que não. Quem somos nós pra dizer que a Lily não sabe o que é melhor pra ela? Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando nisso. Do que você tá falando? Ela achou as alianças. Onde? Na bolsa da mamãe. Eu sabia. O quê? É. Você engana muito bem. Prontinho. Isso não é pros fracos. Ele é macaco velho. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, dá pra eu botar alguma coisa da época dessas dois? Vamos lá. Qual deles? Só tem um. Tô vendo dois. Ah, dá. Tchau! Isso! Ah, não, não. Gente, para com isso aí. Ai, que mico. Por que não cai um asteroide? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL